Olá amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Fortaleza pra você. Olha, Fortaleza tem dois reforços e deve ter uma baixa aí diante do Serro Portenho pela Libertadores. Leão enfrenta a equipe paraguaia nesta quinta-feira, dia 9, às 21h, na Arena Castelão. E a venda de ingressos para a partida já iniciou. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, Alô, torcedor do Fortaleza, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe, aqui você tem tudo sobre o Fortaleza. Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Para a partida de ida contra o Serro Portenho, é a terceira fase aí da Copa Libertadores da América, o Fortaleza terá dois reforços, o zagueiro Brites e o ponta-direita Iago Pikachu. Iago Pikachu e Brites estão à disposição aí do técnico Juan Pablo Voivoda após cumprirem suspensão. Os dois foram desfalque do Tricolor nos jogos contra o Deportivo Maldonado, o clube do Uruguai. Brites, inclusive, vem de duas partidas fora e já que ele não atuou no Clásico Rei pela Copa do Nordeste, devido à expulsão no jogo anterior pelo Regional. Versáteis, Brites e Pikachu podem fazer diferente função, o que aumenta as possibilidades de formação de time para o comandante do Leão do Psy. Os dois, inclusive, podem ser opção na lateral direita, onde o Tricolor possivelmente terá uma baixa. Contra o Ceará, o lateral Dudu deixou o campo com uma lesão na coxa esquerda e passou a ser dúvida para a partida contra o Serro. O clube não divulgou uma atualização sobre a situação do atleta, deve fazer isso somente uma hora antes do jogo de quinta-feira, mas a preparação deve ser feita sem contar com o atleta. E o Fortaleza repudiou as confusões protagonizadas por torcedores do Tricolor na arquibancada do Castelão. O comunicado aconteceu por meio de uma nota oficial divulgada após o Clásico Rei pela Copa do Nordeste, que aconteceu ontem e, na ocasião, além da derrota em campo por 2 a 0, cenas lamentáveis tomaram conta do setor sul do estádio antes e durante o jogo, com brigas generalizadas, correria e diversas cadeiras arremessadas. A derrota mais dolorida aconteceu na arquibancada, resumiu o comunicado do clube. Na nota, o Fortaleza enfatizou que ajudou a identificar alguns dos vândalos que praticaram os atos de violência e suspendeu de forma imediata a venda de ingressos para os próximos jogos nas sedes das duas torcidas que promoveram o conflito. O Fortaleza também colocou-se à disposição das autoridades no processo de identificação dos demais envolvidos. Segundo o clube, há diversas imagens que podem auxiliar no reconhecimento. Caso algum sócio-torcedor esteja envolvido, o clube irá expulsá-lo definitivamente do programa. Por fim, o Fortaleza diz ser favorável à aplicação de punições exemplares, inclusive financeiramente, pelos danos causados ao patrimônio público. O Leão volta a campo na quinta-feira, dia 9, para um importante confronto diante do Serro Portenho do Paraguai pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores. O duelo acontece na Arena Castelão a partir das 21h. Corrigindo o horário, a partida está marcada para as 19h, porque a Comembol, ontem, domingo, ontem de tarde, a Comembol alterou os horários de ambos os jogos do Fortaleza diante do Serro Portenho pela Copa Libertadores. As partidas de ida e volta estavam agendadas para as 21h, nos dias 9 e 16 de março, e com a mudança as datas estão mantidas, mas o horário foi antecipado para as 19h. Brasileiros e paraguaios medem forças pela fase 3 da Libertadores em busca de uma vaga na fase de grupos da competição internacional. Desde o último sábado, os sócios torcedores do Leão já podem garantir presença no jogo de ida por meio de check-in, e o restante do público também já podem adquirir os ingressos. Em caso de outra classificação, o Leão do PC garantirá mais 15,7 milhões de reais, premiação destinada aos clubes que jogam a fase de grupos. Além da bonificação por participação nesta parte da competição, a Comembol trouxe uma novidade em 2023. Ganho de 300 mil dólares, 1 milhão e meio de reais, por partida vencida. Até as informações do Fortaleza para você aqui no canal. Roberto Kodama, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Fortaleza, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, tem tudo sobre o Fortaleza para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Abertura